1, 2, 1, 2, 3 Teus sinais me confundem da cabeça aos pés Mas por dentro eu te devoro Teu olhar não me diz exato quem tu é Mesmo assim eu te devoro Eu te devoraria a qualquer preço Com o que te ignora eu te conheço Quando eu salvo ou quando faço frio No outro plano te devoraria É tal Caetano, Aleano, Dicap É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a via lá te afeto os dinossauros Sem pesar em nada fez a minha vida E te deu Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Que eu quero medo é viver pra esperar Esperar e devorar você Teus sinais Vingam fune da cabeça aos pés Mas no dedo eu te devoro Teu olhar Não me diga exato quem tu és Mas assim eu te devoro Te devoraria Qualquer preço Quando eu te ignora eu te conheço Quando chove é quando faço frio No outro plano Te devoraria Te devoraria É tal Caetano A Leona no DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a Via Lacha Fez os dinossauros Sem pesar nem nada fez a minha vida Sem pesar nem nada fez a minha vida E te ver Sem pesar nos dias que me faz morrer Sem saber de te jogar no assolidão Se quer saber se eu quero outra vida Não, não Não, não Não, não Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e esperar E devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Esperar e devorar você Eu quero mesmo é viver pra esperar Eu quero mesmo é viver pra esperar Eu quero mesmo é viver pra esperar Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não dava fim Até desacreditei de mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Não crê Tem nenhuma ilusão Ninguém crê Tinha sido maltratado Pode Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na 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 Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... É... O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Cantar assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Mas agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... Na, 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 na... E I I In B I No 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 Oh Um anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Botar cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Oh, isn't she lovely? Isn't she wonderful? Isn't she precious? Oh, that's still a method I never thought your love would be Oh, making one as lovely was she Isn't she lovely? Made from love Isn't she pretty? Truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah We have been heaven blessed I can't believe what God has done Thought he's given life the one Isn't she lovely? Made from love Long that I could have not been done Without you conceived, no one Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love Isn't she lovely? Made from love Depois de sonhar tantos anos De fazer tantos planos De um futuro pra nós Depois de tantos desenganos Nós nos abandonamos Como tantos casais Quero que você seja feliz Hei de ser feliz também Depois de varar madrugada Esperando por nada De arrastar-me no chão Em vão Tu viraste em minhas costas Não me deu as respostas Que eu preciso escutar Quero que você seja melhor Quero que você seja melhor E de ser melhor também Nós dois Já tivemos momentos Mas passou o nosso tempo Não podemos negar Foi bom Foi bom Nós fizemos história Pra ficar na memória E nos acompanhar Quero que você viva sem mim Eu vou conseguir também Depois de aceitarmos os fatos Vou trocar seus retratos Pelos de um outro alguém Meu bem Vamos ter liberdade Para amar a vontade Sem trair mais ninguém Quero que você seja feliz Vem de ser feliz Também depois Vem de ser feliz Eu e você Não é assim tão complicado Não é difícil perceber Quem de nós dois Vai dizer que é impossível O amor acontecer Se eu disser que já nem sinto nada Que estrada Que estrada sem você É mais segura Eu sei você vai rir Da minha cara Eu já conheço teu sorriso Nem o teu olhar Teu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso É Sinto dizer Que amo mesmo Tá ruim pra disfarçar Entre nós dois Não cabe mais nenhum segredo Além do que já combinamos No vão das coisas que a gente disse Não cabe mais sermos somente amigos E quando eu falo É por isso que atravesso o teu futuro E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Por uma saída Acabo entrando sem querer Na sua vida Eu procurei Eu procurei Qualquer desculpa Pra não te encarar Pra não dizer Que eu conheço o meu sorriso Que eu conheço o meu sorriso Meu sorriso é só disfarce Que eu já nem preciso E cada vez que eu fujo E cada vez que eu fujo Eu me aproximo mais E te perder de vista Assim é ruim demais E é por isso que atravesso o teu futuro Eu faço das lembranças E faço das lembranças Um lugar seguro Não é que eu queira reviver Nenhum passado Nem revirar o sentimento Revirado Mas toda vez que eu procuro Uma saída Acaba entrando sem querer Na sua vida As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Por que você me deixa tão solto? Por que você não cola em mim? Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos e planos Eu tenho os meus desejos e planos Secretos Só abro pra você Mais ninguém É Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganha Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah 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 Onde está você agora? Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém E se ela de repente me ganhar Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Oh, cuida sim Fala que me ama só Quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah 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 Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só Queda da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah 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 Onde está você agora? Yeah Yeah Onde está você agora? Yeah 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 Onde está você Agora? Agora Amém Muito, muito, muito obrigado Por tudo pelo carinho Até uma próxima Uma folha qualquer Eu desenho o sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Com o lápis em torno da mão E me dou uma luva E se faço chover Com dois discos Temgua da chuva Se um pininho de tinta Cai num pedacinho azul do papel Num instante imagino Uma linda gaivota A voar no céu Vai voando Contornando a imensa curva Norte e sul Vou com ela Viajando Ele vai pousar Ele vai pousar Com alguns bons amigos Bebendo de bem com a vida De uma América a outra Pilopar De uma aquarela De uma aquarela Que um dia enfim Descolorirá Uma folha qualquer E vem um sol amarelo Que descolorirá E com cinco ou seis retas Eu faço fazer um castelo Que descolorirá Gira um simples compasso E num círculo Faça o mundo Que descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá E descolorirá Que desvordoridade Eu não estou disposto A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber De saber Não estou disposto A esquecer o seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Jogue suas mãos para o céu E agradeça se acaso E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Ou numa casinha de saber Toda vez que eu olho Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso 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 De te encontrar De te amar De te conquistar Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você, menino Eu amo você Eu amo você Eu amo você Toda vez que eu olho Toda vez que eu chamo Toda vez que eu penso Ele dá O meu amor Meu coração De te encontrar De te encontrar De te encontrar De te amar De te conquistar Eu amo você Menino Eu amo você Eu amo você Menino Eu amo você 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 É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua E eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar E eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em lágrimas A quem cometa maldade A quem não saiba dizer A verdade É isso aí É isso aí Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar De te olhar Não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar De te olhar De te olhar De te olhar Meronindo 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 É isso aí É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensina seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristezas vou viver Aquele adeus não pude dar Você marcou na minha vida Viveu ou morreu na minha história Chego a ter medo do futuro Da solidão que em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Gostava tanto de você Eu como fujo dessa sombra Em sonho vejo esse passado E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto Ainda está o seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em me mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você Pensei até em me mudar E na parede do meu quarto E na parede do meu quarto Pensei até em me mudar Para, para, para Gostava tanto Não sei por que você se foi Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher de beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo É o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo É o meu amor E quando eu me deito Eu gosto de ficar com você Marlaro 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim? Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês Em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa louca arder de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberceu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês Em braile Do que você decide se dar ou não Na 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 Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro vir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ver Na vida algum motivo pra sonhar Ter o sonho todo azul Azul da cor do mar Ter o sonho todo azul Ter o sonho todo azul Ter o sonho todo azul É engraçado As vezes a gente Fica pensando Que está amado Que está a mão E que encontrou tudo Que a vida Poderia oferecer Em cima disso a gente Constrói os nossos sonhos Os nossos castelos E cria um mundo de encanto Onde tudo é belo Até que A mulher que a gente ama Vacila E põe tudo a perder E põe tudo a perder Me deu motivo Pra ir embora Estou vendo a hora De te perder Me deu motivo Vai ser agora Estou indo embora Estou indo embora O que fazer Estou indo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nessa hora Que o homem chora Que o homem chora A dor é forte Demais pra mim Pode crer Você põe tudo a perder Não podia me fazer O que fez E por mais que você Tente negar Me deu motivo Pode que eu vou sair por aí E mostrar que posso ser bem feliz E tentar Alguém que saiba Me dá Me dá motivo Me dá motivo Estou indo embora 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 Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide Longe da felicidade Todas as suas luzes Te desejo como ao ar Mas que tudo És manhã na natureza das flores Mesmo por toda a riqueza Dos sheikis arabes Não te esquecerei um dia Nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Oh minha honey baby Honey baby E tudo nascerá mais belo O verde faz do azul com amarelo O elo com todas as cores Pra enfeitar amores gris Oh minha honey baby Baby Honey baby Ando tão a flor da pele Que qualquer beijo de novela Me faz chorar Ando tão a flor da pele Que teu olhar flor na janela Me faz morrer Ando tão a flor da pele Que meu desejo se confunde Com a vontade de nem sei Ando tão a flor da pele Que minha pele Tem o fogo do juízo final Baby Baby Honey baby Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Um dia triste Toda fragilidade incide E o pensamento lá em você E tudo me divide E tudo me divide Abriu minha visão O jeito do amor Tocando o pé no chão Alcanço as estrelas Tem poder De mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vem não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sem Não é questão de aceitar Sem Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem com amor mudar asas Mas volta pra casa Sem Sem Não é questão de aceitar Sem Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sem com amor nos nasas Mas volta pra casa Abriu minha visão Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem A saudade vem Quando ver Não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sim Sim Não é questão de aceitar Sim Não sou mais uma nega A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei com amor nos nasas Mas volta pra casa Sim Sim Não é questão de aceitar Sim Não é questão de aceitar Não é questão de aceitar Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei com amor nos nasas Mas volta pra casa Sim Sim Não é questão de aceitar Sim Não é questão de aceitar Não é questão de aceitar Não é questão de aceitar Não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asas, mas volta pra casa Diz pra eu ficar muda, faz cara de mistério Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério Tramas do sucesso, mundo particular Solos de guitarra não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero O que você precisa é de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito, cê tá num bar cilado É cada um por si, você por mim e mais nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Longe do meu domínio, cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Llegou o momento de abrir o coração Um síntoma de amor A prova já está escrita em minha piel Tu me devolves ilusões Te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Para mi é novo, não havia passado De amores eu não sei que dar Tu me has enxizado A vida vuela sem condições O vento gira, não há quem o pare O destino nos une Mas é hoje que devo decidir qual é a porta E estou seguro de que meu lugar é junto a ti O meu é junto a ti, sabes? Tu me provocas emociones Um síntoma de amor A prova já está escrita em minha piel Tu me devolves ilusões Te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Eu sou sempre mais bem distante É desconocida a minha vida Tu has cambiado a minha forma de ver Eres por ti que ha vuelto a minha primavera Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Tu me provocas emociones Um síntoma de amor Un síntoma de amor Un síntoma de amor La prueba já está escrita em minha piel Tu me devolves ilusões Te sinto como a nadie Te sinto como a nadie Te sinto como a nadie Presiento que esta vez me enamoré Eu sou sempre mais bem distante Eu sou sempre mais bem distante Tu has cambiado a minha forma de ver Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Tu me devolves ilusões Te sinto como a nadie La prueba já está escrita em minha piel Un síntoma de amor Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Eres por ti que ha vuelto a mi a primavera Amém. 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 Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e perde pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura eu finge que isso tudo é normal Eu fingo ter paciência E o mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara Tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para Será que é tão rara Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo perde um pouco mais de calma Até quando o corpo perde um pouco mais de alma Eu sei A vida é tão rara A vida não para A vida é tão rara Por você Eu dançaria tango no teto Eu limparia os trilhos do metrô Eu iria a pé do rio a Salvador Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia Pra virar burguês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher É por você 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 Conseguiria até ficar alegre Pintaria Pintaria todo o céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o coelho Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Tomaria banho gelado Tomaria banho gelado no inverno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Você Por você Por você Por você Por você Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.